Mas está sendo analisado no CAD, o CAD é o Conselho de Defesa Econômica, criado para evitar os monopólios, está sendo analisado no CAD um acordo operacional entre a Ultragás e a Supergás Brás. São duas engarrafadoras de gás de cozinha e distribuidoras. Então, elas vão fazer um acordo operacional que não vai ser uma fusão, mas vai, olha, eu vendo nessa cidade e você vende na outra. E isso vai dar a essas duas empresas o mercado de 70% do gás de botijão, do gás de cozinha. Então, elas passam a controlar o preço do gás. Então, ainda que a Petrobras acabe com a política de paridade internacional, o gás vai estar sob controle dessas duas empresas. E o CAD, o mesmo CAD, que obrigou a Petrobras, obrigou, entre aspas, a vender a refinaria de Landufo Alves na Bahia, a refinaria do Amazonas, esse CAD que favorece, que diz que era contra os monopólios, agora está exatamente favorecendo os monopólios.